Valeu galera do canal, estamos aqui de volta e vou trazer mais um vídeo pra vocês Esse vídeo aqui é o seguinte, é um vídeo que vai falar sobre a seguinte questão Quem acredita aí que a morte ela manda um recado, ela manda um aviso Ela avisa, às vezes você vai perder um amigo próximo, eu acredito nisso Você que não acredita, deixa seu comentário aí e deixa também o porquê você não acredita nisso E se você acredita, deixa o porquê você acredita e conta aí no comentário aí Deixa aí um pedacinho aí de uma história que você já viveu ou de alguma coisa que aconteceu com você E que te fez acreditar nisso Eu, tem dois dias, dois dias isso, eu passei por uma situação muito... Assim, na hora eu não entendi nada, na hora eu não entendi nada Inclusive eu comentei depois com o Pedro até Mas eu vou contar a situação primeiro pra vocês E depois vocês vão entender o porquê que eu tô falando Ah, quem acredita em morte, que a morte manda recado e tudo mais Então vamos lá Esse dia eu tava trabalhando, há dois dias atrás, domingo Domingo eu tava trabalhando E eu parei de frente ao prédio Parei de frente ao prédio, sim, esses prédios CDHU E tava lá um jovem, não é um senhor não, um jovem E ele tava vendendo água, suco, tava vendendo várias coisas ali E eu, tipo, eu gosto muito de comprar as coisas, tipo, na rua, assim, eu sei que é arriscado, né Devido à pandemia eu sei que é arriscado Mas se eu puder fortalecer, eu vou fortalecer quem, tipo, quem não tem, meu Eu não vou ficar comprando tudo em mercado, em mercado Porque o risco que tem na rua, tem no mercado também Porque as pessoas vão lá, você não tá olhando toda a prateleira Não é toda hora que tão limpando, o pessoal espirra, tosse, entendeu? Então o risco ele é eminente em qualquer lugar Independente que seja no mercado Independente que seja, né, comprando na rua É, obviamente, que o cara ali na rua, ele não tá com álcool em gel Mas ele tem a proteção de Deus Se ele tá ali naquela luta ali, é porque ele também precisa E quem puder, fortalece Então, veja bem Eu vi ele vendendo as coisas ali E falei, ah, vou comprar um suco dele, né, meu Vou comprar um suco pra fortalecer também Tava com sede E eu falei, ah, vou comprar um suco Aí, beleza, eu peguei 10 reais E dei E pedi o suco O suco era 2 Ele me voltou 7 Só que na hora que ele me voltou o troco Tem quando vem na sua cabeça assim, tipo Esse troco tá errado Eu não sou de ficar conferindo o troco Eu vou muito na palavra da pessoa Se a pessoa falar, tá certo, tá certo E ele me deu o troco Eu peguei na mão assim Fechei, olhei pra ele E falei assim Tá certo Esse troco aqui tá certo Aí ele pegou Olhou pra mim assim E falou Tá certo, tá certo, tá certo Mas ali algo já tinha me dito Que não tava certo Algo já me dizia que não tava Entendeu? Algo já me dizia que não tava Então eu peguei Eu peguei aquilo ali Fui pro carro A passageira já tava no carro A passageira já no carro Eu peguei com a mão fechada Eu falei assim Ó senhora, confere comigo Abri a mão Contei Ela era a minha testemunha Por isso que eu vim no carro E mostrei pra ela Aí eu olhei 7 reais Eu peguei o carro Dei ré Parei de frente ele de novo Olhei pra ele e falei assim Ô jovem Tem uma mania de chamar o pessoal de jovem Ô jovem, veja bem O troco tá errado, cara Aí ele já se assustou já Não, mas que isso, que isso, que isso Pô, não, não, não Ô te dou de novo Eu te dou o troco de novo Eu te dou Pô, se você tem convicção Que você deu um troco certo pra alguém Qual a lógica de a pessoa chegar em você E falar assim Pô, você me deu o troco errado E você já de cara falar assim Não, tá bom, tá bom, tá bom Ele ficou todo assustado Todo assustado Então, o que que acontece Eu peguei e falei pra ele assim Não, amigo, ó Veja bem Faça favor Ele veio no vidro do carro Falei assim, ó Não faz mais isso não, cara Não faz mais isso E eu sou meio estouradão, hein, meu Bicho, eu sou meio chato Com esses negócios E eu falei pra ele No maior paciência Deus me deu a inteligência A sabedoria naquele momento ali Que eu falei, ó meu jovem Não faça mais isso, cara Não faça mais isso Que isso pode ser um livramento na sua vida Entendeu? Pode ser uma visão pra mim também De alguma coisa que tá pra acontecer Mas seja honesto A honestidade é tudo Você que trabalha na rua Trabalha dando troco Você trabalha com pessoas humildes Olha o prédio que você tá Só pessoas humildes Pessoas carentes Então seja honesto Porque se uma senhora Mandar uma criança Vim aqui comprar uma coisa Você vai dar o troco errado Na mão da criança? E aí? Como é que faz? A criança chegar lá em casa Vai apanhar Porque o pai vai achar Que você deu o troco certo E ela perdeu o dinheiro No meio do caminho Então honestidade é tudo Uma ação gera uma reação Uma ação sua errada Pode gerar uma reação Lá na frente De uma outra pessoa E alguém vai sofrer as consequências Uma pessoa inocente Então seja honesto Seja honesto Não faça mais isso Ele tá bom, senhor Tá bom, tá bom Desculpa mesmo Tá bom, tá bom Tá bom Pediu mil desculpas E veio me dar o dinheiro Eu falei Não, não é pelo dinheiro Pelo valor Um real Não é pelo valor O valor é significativo Tipo um real Tudo bem É meu Trabalhei É meu É meu Trabalhei É meu É suado É meu Porém isso não vai me fazer falta Só que se você ficar andando Nesse caminho aí É complicado E beleza Eu fui embora Saí Entreguei Deixei a passageira No destino dela E onde eu deixei ela No destino dela De frente Onde eu deixei ela De frente Tinha uma casa Vendendo sorvete Eu falei Ah, vou comprar um sorvete aqui Pra fortalecer Mó calor, né Fortalecer a pessoa E me fortalecer também Também não sou assim Bonzinho Bonzinho Santinho também não Que eu não vou pagar dessas não A gente é justo O que é justo com a gente E ali eu tava nas condições Eu falei Ah, vou comprar um sorvete aqui Que vai matar meu calor E vou ajudar também O senhor A senhora Sei lá Que esteja aí vendendo sorvete Na casa deles Então eu fui lá Bati no portão Chamei no portão Vem um senhor Um senhor muito humilde Tranquilo Sereno também Parecia de ser uma índole Muito honesta também E ali naquele momento Eu falei pra ele Me vê um sorvete Senhor Conta Ele falou Tem de R$2,50 E R$3,50 Eu falei Me vê o de R$3,50 Qual que é? Aí ele foi Me mostrou de R$3,50 Eu peguei novamente Dei uma nota de R$10,00 pra ele E peguei o sorvete R$3,50 Ele me voltou Quanto? Ele me voltou R$7,50 R$7,50 Ele me voltou Ele cobrou o preço Do de R$2,50 Mas só que Tá errado Eu peguei o troco Falei Tá certo senhor Tá certo Eu peguei o troco Fui pro carro Fui pro carro Tô sozinho Então Sozinho Veja bem Ele já me deu o troco Eu tô dentro do carro sozinho As pessoas As verdadeiras pessoas honestas Não são aquelas que demonstram honestidade Na frente dos outros As verdadeiras pessoas honestas São aquelas que são honestas consigo mesmo Aquelas que não conseguem mentir pra elas Que não conseguem mentir pra uma pessoa ali Tipo Ah ninguém tá vendo Eu vou fazer isso mesmo E já era Vai passar batido Não A verdadeira pessoa honesta É aquela que é honesta É quando ninguém tá vendo E eu posso falar Que eu me orgulho de mim Pela minha honestidade Porque Quando eu vi o troco O mesmo R$1 Que lá atrás Eu tinha deixado com o rapaz E que ele foi desonesto comigo Era o mesmo R$1 Que Tava a mais No troco do senhor Eu poderia pensar Ah Deus Tipo Ah Deus Você me devolveu um real Que eu acabei de dar pro rapaz Não Eu não pensei dessa forma Eu pensei o seguinte Da mesma hora Eu baixei o vidro Buzinei Ele já veio no portão Eu falei Ó senhor O senhor me deu o troco errado O senhor me deu um real a mais Esse sorvete aqui é de R$3,50 Tem que me voltar R$16,50 Não R$17,50 R$17,50 Você tá cobrando o valor de R$2,50 Só senhor Toma aqui o senhor um real de volta Ele olhou pra mim assim E falou Senhor meu jovem Parabéns Pela sua honestidade Aí tipo Aconteceu esse episódio Eu não entendi O porquê que aconteceu Esse episódio na minha vida Eu não entendi Por que um real ali Depois um real Na mesma hora seguida O que aquilo tava querendo me dizer Inclusive eu comentei com o Pedro Eu falei Nossa estranho e tal Muita coincidência Um real aqui Um real ali Logo em sequência E no mesmo dia Deus tava Na verdade era um aviso Aí que eu te falo O aviso Do Tipo Ah eu não sei dizer assim Porque eu não sou espírito Entendeu Eu acredito em Deus Mas eu acredito que Quando uma pessoa Ela vai morrer A gente Quando você vai morrer Você sente a morte ali Tipo Ela chegando em você Ou quando você vai passar Alguma coisa assim Um perigo muito grande Ou você vai passar Por uma decepção Muito grande Eu acredito que Deus prepara você Pra isso Pra aquele momento ali Deus não te deixa desamparado Na onde que A questão foi É Eu peguei E E não entendi O que aconteceu Com esse episódio Aí Quando foi a noite Eu passei O domingo inteiro né Passei o domingo inteiro E minha mãe Mandou mensagem pra mim E eu tava em outros compromissos Tava num compromisso com o Pedro E eu acabei não vendo a mensagem Só fui ver a mensagem A noite A noite E depois daquele momento ali Momentos depois Minutos depois Minha mãe mandava a mensagem Na mensagem eu não abri Fui abrir a noite Só que na mensagem Tava falando que eu tinha perdido Um amigo meu Que era o O Seu Neco Seu Neco Pra quem não conhece É um senhor de 80 e poucos anos Ele acabou falecendo Esse domingo agora Entendeu Ele Porque o que que se encaixa aí Essa visão Esse um real A honestidade O que que O que que Quer dizer nisso tudo Pablo O que quer dizer Que Deus Mandava um aviso Que eu tava perdendo um amigo Naquele momento Por que Mas o que que tem a ver A honestidade com perder amigo Pablo Você tá muito louco Não Eu não tô muito louco Sabe por que Porque Seu Neco Seu Neco Ele fez E não só da minha Como de milhares Milhares De 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 jovens De Tipo pessoas com 40 40 e poucos anos Foi treinado por ele Um cara que foi treinado por ele Foi o Everton Ribeiro Capitão Do Flamengo Um abraço Everton Ribeiro Um abraço Amadeus Um abraço pra vocês aí Juninho Tamo junto Aquele abraço Tá bom O Luiz também É Sem palavra vocês Eu fiquei muito contente Quando eu vi o vídeo Você levou ele ali no Maracanã E tal Pra ver a final do campeonato Essas coisas tudo Eu acho muito Achei muito nobre Da sua parte Isso daí Muito bonito Da sua parte Certo Everton Porque Às vezes Às vezes não A maioria das vezes Quando a pessoa cresce O Everton é um cara Que hoje ele Obviamente Tá bem de vida É um jogador de futebol Renomado né Foi eleito O melhor do brasileiro Meteu um golaço Um golaço Que cobriu Deu chapéu aí E tudo Meu Jogou no No Curitiba Foi jogador da seleção E o seu Neco Foi um cara Que treinou ele Que descobriu Que revelou Esse jogador aí Então veja bem Seu Neco O que Aí onde que eu falo Onde que envolve Voltando lá no assunto Onde que envolve A honestidade Né Da pessoa É A honestidade Que eu tive que passar lá Que eu vi Teve aquela visão E o aviso que me deu O aviso foi Que eu tava perdendo um amigo Por quê? Porque o seu Neco Ele é um cara Aquele De uma índole Ó Sem palavra Um cara Honesto demais 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 Eu nunca vi o seu Neco Com uma desonestidade Ele foi um cara Assim Que a gente conversou Ele Muito Ele gritava Na beira do campo Vai Pablo Vai tal E falava pra mim Isso aquilo Ó Pega a visão É por aqui É por ali E tal E ele Ele formou Vários caráter Vários caráter Na minha cidade Ele ajudou A formar Eu Meu pai É De uma índole Ó Sem palavras Minha mãe Também Muito honesta Eu fui pro mundo do crime Então que nem eu tava falando Eu fui pro mundo do crime E não foi por falta de instrução Que meu pai Minha mãe Ó Sempre muito certo Uma vez Eu peguei Vinte e cinco centavos Escondido Da minha mãe Eu tomei uma surra Vinte e cinco centavos Vinte e cinco centavos Mas no tempo Que também Vinte e cinco centavos Era muito dinheiro Antigamente Vinte e cinco centavos Era dinheiro pra caramba Então Eu tomei uma surra Por causa disso Então Falta de instrução Não foi Eu tive bons exemplos Minha mãe Meu pai E O seu Neco Ele é um cara Que ele foi Muito exemplo Nisso Muito exemplo De honestidade Se olhar pra ele Você vê honestidade No homem Você via A maior qualidade dele Humilde e honestidade Porque você via Isso no caráter dele No semblante dele No olho dele Eu nunca vi ele Não errada Um senhor Que jantou em casa Me dava muitos conselhos Ele ajudou Na formação De várias pessoas Vários adolescentes Vários Vários Muitos caíram No mundo das drogas No mundo dos crimes Mas por falta de instrução Não foi Porque o seu Neco Ele foi um pai Na vida de vários De adolescentes Da minha cidade Vários Vários Não são um Não são dois Foram vários Então Eu fiz esse vídeo aqui Pra dedicar A você Aonde quer que esteja Certo seu Neco Que você Tenho certeza Que você está me ouvindo Que você é uma pessoa Que me deu muito orgulho Muito orgulho No longo da vida Pela humildade O seu maior caráter A honestidade Então Além do meu pai E minha mãe Ter me ensinado A ser honesto O senhor também Tem uma grande participação Nisso Porque aprendi muito Com o senhor Entendeu? A honestidade Na vida da gente Pessoal É uma coisa maluca Porque ela está Em todos os lados Em todos os ambientes Seja no lado do crime Se você não for honesto No mundo do crime Você morre Amigão Entendeu? Você morre E rápido Se na vida Como um trabalhador Se você estiver trabalhando No escritório E você não for honesto Ali Você complica alguém Você complica alguém Porque você vai fazer Uma coisa Achando que ninguém Está vendo E você Lá na frente Você vai colher Mas na hora Você vai jogar a culpa Sob alguém Entendeu? Se o A honestidade Na vida da gente É tudo E ela está Em todas as áreas Em todos os lugares Em todas as casas Ela tem que estar Em todos os lugares Porque a pessoa Quando é honesta Ela chega muito longe Entendeu? Eu nunca que eu subi E pôr a mão No que é dos outros Nunca E no mundo do crime Eu trabalhei com muita coisa Dos outros Muita coisa dos outros Não foi pouco não Entendeu? Tanto quando eu estava No fechado Na cadeia Quanto no aberto Na rua Eu sempre estive envolvido Com coisas grandes Pesadas Que envolvia muito dinheiro Não era só o meu dinheiro Era o dinheiro De mais quatro Cinco ali Que estava envolvido E nunca Amigão Nunca deu desacerto Nunca Eu nunca pus a mão No que é dos outros No que é meu sim Eu ia pagandar Eu torrava o dinheiro Eu gastava mesmo Bebia uísque Tomava breja Ia para as baladas Mas com o dinheiro Dos outros não Dinheiro dos outros não Então É por isso que eu tenho Minha paz hoje Hoje eu estou tranquilo Aqui na minha Ninguém do passado Me fica me requisitando Por quê? Porque eu andei certo Com todo mundo Entendeu? Fui honesto Com todo mundo Então agradeço Meu pai Minha mãe E você Senhor Por ter me ensinado A ser uma pessoa melhor Ser uma pessoa humilde Ser uma pessoa honesta E que Deus Deus preparou uma mansão Para você no céu Deus preparou uma mansão Para você no céu Tenho certeza Porque uma pessoa Com o coração Que o senhor tem Teve e não Tem Entendeu? Porque você foi Mas o seu legado De coisas boas Ficaram aqui na terra O senhor Deu um show Como ser humano O senhor passou Por essa terra aqui Numa trajetória brilhante Num caminho Fantástico Então parabéns Tá? Espero que a sua família Veja esse vídeo E sinta mais orgulho Do que eu sei Que eles já sintam De você Porque você Foi um monstro Você foi um cara Cabuloso Usando a linguagem da rua Você sem palavras Seu Neco De coração mesmo Que o senhor Me escute aí E tenha Fique me vigiando Fique me vigiando sempre Tá bom? Que vai ser Uma grande companhia A cada noite Que eu viro Pela noite Por aí O senhor vai ser Sempre uma grande companhia Para mim Tenho certeza Que aqui dentro Do meu coração Você jamais vai morrer Sempre vai estar vivo Pelas coisas boas Que o senhor deixou Pelas coisas boas Que o senhor me ensinou E falando aqui A gente já quer se emocionar Porque a gente lembra Do senhor na beira do campo Gritando Incentivando a molecada Entendeu? Trazendo um pouco Mortadela ali Nas viagens Emociona a gente Porque é uma pessoa Que Sem palavras Tá bom? Dizem que o homem não chora Eu sou uma pessoa Que eu me emociono muito Quando eu falo Eu falo com o coração Eu jamais Extra levei as coisas Com falsidade E nunca vou levar Tá bom? Então eu vou deixar O vídeo por aqui Porque senão A gente vai ficar chorando Chorando E a intenção não é essa A intenção É justamente isso Passar pra você Que às vezes Você pode ter uma visão De alguma coisa Que tá pra acontecer Na sua vida Então Fica com a mente Sempre aberta O coração sempre puro Que Deus Sempre vai te mandar Os avisos E esses avisos Podem te levar De mau caminho também Esse aviso Você vê Foi um aviso negativo Mas tava me preparando Já Pro que ia acontecer Então Você também pode ter Esse dom Ter esses avisos aí Pra lá na frente Você não se machucar Com as pessoas Não se machucar Com a atitude delas Não se machucar Com de repente Coisas negativas Deus sempre manda o aviso Deus Ele não deixa O filho dele confundido Quando a gente Quando a gente trabalha Com o coração A gente se abre É verdadeiro com ele Deus Não te deixa confundido De nada De nada O inimigo Ele pode até achar Que você Tá de olhos vendados Entendeu? E Deus pode até Te deixar de olhos vendados Pro inimigo Achar que ele vai conseguir Mas na hora certa Deus vai lá E tira suas vendas Deus abre seus olhos Amigos Então Tenha muita fé em Deus Se apegue a ele Que Deus Ele é contigo Ele é comigo E eu desejo Que ele seja Até com meus inimigos É Eu desejo até Que ele seja Com meus inimigos Que ele esteja Deus no coração E que na hora Que eles pensarem Mal em mim Deus Livra ele Pro outro lado Faça ele ocupar A mente dele Dê coisas boas Pra ele fazer E que a vida dele Também seja abençoada Tá bom? Então vou deixando Esse vídeo por aqui Galera Logo mais vou trazer Outro vídeo pra vocês Um vídeo bem bacana Que Depois eu vou contar Esse vídeo aí Vai ser um vídeo da hora Eu tenho certeza Que você vai gostar Eu gosto de bater um papo Eu gosto de trocar uma ideia Eu gosto de falar Entendeu? Porque assim A gente adquire conhecimento Tá bom? Humildade é tudo Tamo junto Prosperidade a todos Que Deus abençoe Se inscreve no canal Chegamos a 150 mil inscritos E É por causa de vocês Ninguém chega em lugar nenhum sozinho Se não for se juntando Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Não tinha 150 mil inscritos E nós não estaríamos no posto que está Então Todo mundo precisa de alguém na vida Nós precisa de vocês Vocês Às vezes precisam de nós De ouvir uma palavra De ouvir trocar uma ideia Então É isso aí É um precisando do outro Ninguém chega em lugar nenhum sozinho Fica com Deus Um grande abraço a todos E Logo mais tem vídeo pra vocês Um grande abraço a todos Tchau 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 Tchau